Quarta-feira, 31 de julho de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é milagres à margem do lago. E o tema de hoje, rejeição e aceitação. O capítulo 6 de Marcos começa com Jesus sendo rejeitado em sua cidade de origem. Embora tenha nascido em Belém, é bom lembrar que José e Maria foram para Belém para ali se alistarem por serem da descendência de Davi. Mas eles moravam em Nazaré, conforme Lucas capítulo 2, verso 4. Normalmente, quando alguém que veio de uma cidade pequena se torna popular, os habitantes do lugar ficam muito contentes. Mas não foi o que ocorreu com os de Nazaré. Eles ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre e operador de milagres. A transformação de carpinteiro em mestre parecia difícil de ser aceita. Pode ter havido também alguma hostilidade, porque ele fez a maioria de seus milagres em Cafarnaum, conforme Lucas 4, 23. E Jesus já havia tido um desentendimento com sua família, Marcos 3, 31 a 35. Após a narrativa da rejeição de Jesus em Nazaré, Marcos fala sobre dois tópicos também muito importantes. O primeiro, as instruções de Jesus para os doze que saíram em missão. E o segundo, a impiedosa morte de João Batista. Aqui nós temos a terceira história em forma de sanduíche apresentada por Marcos. Ele começa falando das instruções, para e narra a morte de João Batista, para depois concluir o tópico das instruções e o envio dos doze. Os contrastes que aparecem no texto bíblico, muitas vezes se assemelham aos que nós enfrentamos em nossa vida diária como filhos e filhas de Deus. Enquanto os doze anunciavam as boas novas, João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher, era decapitado de forma completamente vil e diabólica. Muitas vezes nos perguntamos por que Jesus permitiu que João Batista, que além de seu primo, foi o seu precursor, aquele que anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por que Jesus permitiu que João Batista tivesse o fim que teve? É claro que não sabemos todas as coisas. Por isso, concluo o tema de hoje com um trecho do livro desejado de todas as nações, que está nas páginas 223 e 224. Diz assim, Para muitos espíritos, um profundo mistério envolve a sorte de João Batista. Indagam por que teria sido deixado a definhar-se e perecer na prisão. Jesus não se interpôs para livrar seu servo? Sabia que João havia de suportar a prova? De boa vontade teria o Salvador ido ter com João para, com sua presença, aclarar-lhe as sombras do cárcere. Mas não se devia colocar nas mãos dos inimigos e pôr em perigo sua própria missão? Com prazer teria libertado seu fiel servo? Mas por amor de milhares que haveriam em anos posteriores, de passar da prisão para a morte, João devia beber o cálice do martírio. Ao haverem os seguidores de Jesus de definharem solitárias celas, ou perecer pela espada e pela tortura, ou na fogueira, aparentemente abandonados de Deus e do homem, que esteio não lhe seria ao coração o pensamento de que João Batista, de cuja fidelidade o próprio Cristo dera testemunho, passara por idêntica experiência. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Estina, e este é o seu programa, lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL